O Brasil vive uma crise. O Paraná vive uma crise ainda pior. Escândalo de corrupção, escândalo de Caixa 2 e aqui, em Curitiba e região, o fim da integração do transporte coletivo. A saúde está um caos, a educação também. O PMDB do Paraná quer comprar essa briga com você. Priorizar saúde, educação e transporte coletivo. O PMDB do Paraná já fez isso uma vez, aqui em Curitiba. Queremos fazer de novo.